Olá pessoal, dica para vocês hoje sobre lâmina. É muito interessante pegar algumas máquinas e verificar que o simples ato de lubrificar faz toda a diferença. Aqui tem a lubrificação e a regulagem da lingueta. Vou apresentar, mas antes de apresentar eu quero mostrar para vocês aqui o manual da linha máquina com fio, partes onde deve ser lubrificado. Está desenhado, não precisa nem se dá o trabalho de ler o manual, mas aqui no certificado de garantia, na última linha está aqui, limpar e lubrificar as lâminas para evitar danos. Então esse aqui é da linha com fio, ilustra pelo menos aonde deve ser lubrificado. Essa outra é da linha sem fio, tem aqui um problema, talvez um desafio, não está desenhado onde deve lubrificar, só escrito. Então está aqui, cuidados com a lubrificação e também na parte do certificado de garantia está aqui, limpar e lubrificar as lâminas para evitar danos. Talvez só faltou nesse espaço, quem sabe, onde lubrificar, mas esse vídeo está aqui para apresentar para vocês os cuidados que você tem que ter com a sua máquina. E essa daqui também é outro tipo de manual, também tem a parte em português, instruções de utilização, infelizmente também não é ilustrativo, talvez algumas pessoas entendam melhor quando tem a ilustração. Mas aqui, pelo menos embaixo, bem embaixo está aqui, cuidado com a lubrificação. Para assegurar o máximo de vida útil e o desempenho ideal da máquina de corte, recomendamos que você lubrifique a unidade diariamente. Então vamos lá. Tem também, isso aqui é um catálogo de produtos para representantes da linha profissional. Está aqui, os modelos, referências, velocidades, enfim, toda a informação necessária. E por último aqui, tem aqui ó, sempre lubrifique o produto. E a setinha aponta bem exatamente aqui ó, nessa parte da lana, não é só aqui né, claro, nos dentes também. Aqui inclusive é um, tem, segue algumas instruções para regulagem da máquina com fio. Quando está aqui ó, alinhe o primeiro dente da esquerda para a direita, mas é só válido, só é válido para a linha com fio. Essa informação não vale para a linha sem fio, até porque o dente não para em um lado só. Então, o que eu quero passar para vocês? Que é muito importante lubrificar. Então, como essa aqui está desregulada, tanto na parte, porque falta lubrificação e porque já está faltando pressão nessa tesoura, falta pressão por causa disso aqui ó, só com a unha aqui eu consigo abrir. Nem preciso pôr clipes para forçar. Então, não poderia ser tão fácil abrir. Então, essa aqui tem uma dica que eu vou passar importante para vocês. Eu fiquei sabendo que tem gente que não lubrifica a máquina porque fala que faz muito barulho. Então, não sei se essa foi a causa de falta de lubrificação nessa máquina. Mas eu vou apresentar aqui ó, não faz barulho. Vamos lubrificar, vamos verificar o que vai acontecer. Ó, está aqui a referência que sempre manter para a direita, está vendo? Só que essa lâmina aqui tem um pequeno porém e vou apresentar para vocês. Então, olhando essa referência e olhando também que ela está devidamente aqui ó, mais deslocada para esse lado do que para esse outro lado. Vamos pegar uma chave aqui para referência. Está aqui ó, uma chave de fenda. Aqui a distância. E olha só como é que está desse lado. Está mais puxado para esse lado, correto? Então, quando eu mexer esse lado, significa que ele vai vir um pouquinho para cá. Por isso que ainda vai dar certo a regulagem. Então, tem que estar centralizada essa lâmina também. Então, vamos lá. Está ligado? Ó. Perfeito. Para mexer aqui ó, até não preciso desconectar. Então, porque não chega energia nessa parte. Então, vou apresentar qual que é o desafio dessa máquina. Olha aqui, já tem suspeito que já seja... Aqui ó, já é da marca do desgaste. Há uma pequena coloração marrom aqui que está chegando aqui. Então, aqui apresento. Olha só a cor. Isso aqui não é sujeira, tá gente? Isso aqui é a própria lâmina que acabou praticamente desgastando. Então, isso aqui é um material oxidado. É por isso que eu recomendo sempre a lubrificação. Até para aumentar a vida útil dessas peças. Então, está aqui ó. Vou tirar... Vocês podem ver a lingueta como é que está. Ela está afundada. Então, vou dar um pause aqui e volto com ela limpa. Então, está aqui pessoal. Lavei. E olha só o desgaste que está aqui ó. Dá para sentir até na unha como que ele está desgastado. E tudo porque não teve a devida lubrificação nessa parte. Diminui até a vida útil. Então, não dá para passar pela retífica muitas vezes. Ele afundou muito. Por isso que é importante lubrificar essa parte. Então, está aqui ó. Lâmina da Mad Clip. E essa peça aqui ó. Que vira e volta tem que ser puxado. Isso aqui é o que realiza a pressão entre a tesoura e a lâmina fixa. Se não tiver essa pressão, ela não vai realizar o corte. Então, está aqui ó. É isso aqui que vocês devem realizar. Uma hora pode quebrar, tá? Não precisa nem puxar. Ele às vezes pode quebrar. Porque ele trabalha essa pressão. É uma pequena lâmina que faz esse movimento da lâmina e dá a pressão na máquina. Ainda vou terminar de limpar, tá? Só tirar cabelo. Mas eu quero apresentar pelo menos para vocês a limpeza, a regulagem. Mostrar a consequência, né? Da falta de lubrificação nessa lâmina. Então, está aqui ó. Só montar. Centralizar. Apertou muito. Aqui. Com a alavanca para cima. Você faz o alinhamento. Um parafuso é melhor deixar solto. Movimento só um lado para ficar até mais fácil. Aqui ó. Centralizado. Tá? Vamos ter uma referência aqui melhor. Aqui ó. Já puxou para o outro lado. Ó. Está mais centralizado. Vamos dar uma pequena... Não. Vai ter que soltar um pouquinho. Bem pouquinho, tá gente? Não precisa muito não. Aqui ó. Está mais próximo do centro ainda. Ok? Vamos ver. Aqui é uma referência, hein? Ó. Já está mais centralizado. Beleza. Então, esse aqui já está firme. A lâmina não movimentou lateralmente. Opa. Está praticamente alinhado. Vamos ver como é que ficou. Talvez precisa regular a gente dessa pecinha, tá? Talvez não. Precisa. Sempre quando mexer a lingueta, deve ser mexido esse parafuso também. Então, vamos ver como é que está. Opa. Tem que ligar, né gente? Essa lâmina apresenta desgaste. Por isso que precisa passar pela retífica. Passando pela retífica, acaba com esse problema desse barulho na alavanca zero alta, zero baixa. Aqui ó. E não é da tampa, não é da carcaça. É de fato a lâmina. E agora vamos ver. Lubrificar e verificar a regulagem. Lubrificando, também já diminui um pouco o barulho. Diminui um pouco. Porque agora diminuiu o desgaste. Mas o desgaste já foi feito. Essa lâmina está levemente empenada, né? A retífica resolve esse problema. Aí, mexendo a alavanca depois de retificada, não tem mais esse problema de barulho. Lubrificado. E agora vamos mexer a última parte, que é a regulagem da lâmina. Vamos ver. Tudo indica que está ok aqui, ó. Do lado direito. Porque quando liga a máquina, o braço é puxado para o lado esquerdo. Pelo menos essa posição que a gente olha, né? Claro que se eu olhar para cá, ele vai puxar para o lado direito. Só que a gente não enxerga, não visualiza. Então, está aqui, ó. Vamos ver como é que está a regulagem? Estava perfeito. Ó. Então, para fazer a regulagem com a máquina ligada, você aperta até ouvir o barulho e solta um quarto aproximadamente. Quando começar a ouvir o barulho, né? Com a lâmina lubrificada. Se a lâmina não estiver lubrificada, você não consegue fazer uma regulagem ideal. Não só a lâmina, né? Como a pressão da lingueta também, ó. Agora, ó. Estou tendo mais dificuldade. Agora estou forçando a unha. Aqui convém que se use um clips para ter uma referência. Um clips, uma chave de fenda. Você precisa ter uma referência, pelo menos, de quão pressão ele deve ter. É essa pressão que permite ela realizar o corte. Porque se isso aqui estiver solto, é como se fosse a tesoura com o parafuso solto. Ao invés de cortar, ele só começa a mastigar. Nesse caso aqui, ele começa a puxar porque você está empurrando o cabelo, não está realizando o corte. Consequentemente, vai machucar. Dica atual.